Eu me chamo cacique Mapurro Unicuim, né? Eu já não me considero mais como cacique porque eu estou do lado da nossa cacique. Então, a partir de agora, eu já me apresento como líder espiritual. Eu sou líder espiritual do meu povo, do povo Unicuim. Moro na capital do estado do Acre, fica a 36 quilômetros do nosso centro. Se chama Centro Juan Caruyo Xibu. Eu me chamo Bismanir Unicuim, tenho 24 anos. Moro em Rio Branco, junto com o meu irmão Mapu. A gente mora no Centro Juan Caruyo Xibu, que a gente acabou de contar um pouco da história. E eu estou sendo preparada para ser a futura cacique do nosso Centro Juan Caruyo Xibu. Como a primeira cacique que você é do meu povo, Unicuim. Nesse momento, a gente está denunciando todo esse desastre que está acontecendo na nossa Amazônia. Aproveitando a oportunidade que a gente está aqui, trazendo para as autoridades, para os poderes públicos, para a humanidade, a preocupação que a gente tem com a destruição da humanidade que está acontecendo lá na nossa Amazônia. Por isso aqui, quero chamar a atenção de toda autoridade, que estão realmente precisando de ter atenção e nos ouvir mais, porque nós estamos prontos para ensinar eles de como cuidar da natureza. Na verdade, essa desmatação não é para alimentar a humanidade, é por interesse de dinheiro. Não estão ali preocupados pela alimentação, porque eles estão produzindo veneno. Então, não é preocupação pelo alimento da humanidade, é o interesse particular em dinheiro, em cegueira. Eu acho que a partir do momento que a gente realmente se preocupa com o alimento da humanidade, a gente começa a trabalhar com coisa orgânica, isso sim, a gente se preocupa com o alimento da humanidade. Porque, às vezes, tem muitos transgênicos aí no mercado que estão oferecendo, isso está trazendo um grande impacto, e são essas grandes empresas que estão destruindo a natureza. Como a carne bovina, que são a destruição, as pessoas estão derrubando a floresta para criar boi, e se a gente está comendo carne de boi, a gente está contribuindo com tudo isso. O que está acontecendo com o meu povo, é que a gente não está tendo mais a liberdade, uma segurança de sobreviver no nosso próprio território. Que eles chegam nas aldeias, chegam atacando com arma de fogo, venham tocando fogo na floresta também. Que poucos dias atrás, semanas atrás, atacaram a minha família, o nosso centro, que a gente está acabando de comprar uma terra. Tem vários caciques que estão morrendo, que estão perdendo a sua vida, mas para proteger a floresta. Isso começou de muito tempo, mas agora já está muito mais depois que o Bolsonaro assumiu a nossa presidência, e que ele está liberando os petroleiros, as madeireiras a fazer isso com a nossa floresta. E é o que nós oferece para a humanidade. Nós faz e eles contribuem com a gente comprando, e a gente traz esses artesanatos com muito carinho, com muito amor, e mostrar o que a floresta oferece para a gente. Cada um desses é um significado de animais, ou das medicinas que a gente usa para o bem. Então, ao mesmo tempo, também a gente vem fazendo os cantos sagrados do nosso povo, os rezos sagrados do nosso povo, que nós temos há muito tempo, vem sendo rezado, e até hoje estamos rezando pelo bem, pela cura da humanidade.